Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma gameplay aqui de Circus Baby, aliás, Classic Mode, senhoras e senhores, vamos fazer a intro, você está no meu canal e por isso, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay Geeks, no último episódio de Nightmare Circus Baby, nós conseguimos passar todas as noites e acabamos descobrindo que na verdade o vilão não é a Baby e sim aquele boneco tosqueira que segura um balão, eu odeio os Balão Boys, é sério, eu odeio o do fundo do meu coração, então hoje vamos jogar aqui o Classic Mode, senhoras e senhores, exatamente, espero que seja fácil, vamos dar uma olhada então, sem maiores relações, novo jogo, vamos começar, eu estou empolgado, noite 1, como que funciona esse jogo? Tem um Foxy dançante aqui na minha tela, vocês não devem estar vendo ele, mas ele está dançando assim ó, é bonitinho, ok Ah não, isso aqui é um FNAF? Isso é um FNAF? Esse é o Classic Mode, eu não sei jogar isso! Cadê? O Foxy faz barulho? Tá, fecha a porta, tem coisa como clicar aqui? Dutos! Alguma coisa andou, se não andou, tentou pelo menos Beleza, Geeks, já começamos com a corda toda né, não sei jogar mais esse jogo, mas vamos que vamos Não ficamos olhando pra câmera não, não sei o que gasta energia Acho que a câmera não gasta energia né, uma da manhã Boa, a balora está aqui Rapaz Ô Funtime Ele pelo visto vai vir pela esquerda hein Hum, bacana, bacana mesmo Beleza, está aqui Meu, será que tem coisa que eu não consigo ver na câmera, que tem som? Será? 91% uma da manhã Estamos bem, estamos bem, vamos ver, vamos que vamos Andou Vamos dar uma olhada A Baby também andou Misericórdia Cadê? Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram! Ah não, ele está aqui ainda, tá beleza E a Baby? Baby, Baby Do Beerulei de Baby Tá, eu vou deixar aberto Se eu tomar de abscara, eu vou ficar bolado Vou ficar bolado Boladão Vou ficar muito bolado Tá Cadê a Baby? Tá Está longe ainda os dois Demorou 80% de bateria Os dois estão aqui ó Vão vir por aqui Vão vir por aqui Fica de olho Triangulação, Geeks Não é difícil Não é difícil Só que essa câmera demora muito 2 da manhã Boa Beleza Os dois estão vindo junto Que delícia Que gostoso Vem com tudo família Vem, vem, vem aqui ó Beleza Geeks 3 da manhã Ó 3 da manhã 80% de bateria Não está difícil não Próxima vez que eles vierem aqui ó Eu já vou Fechar tudo Já fecha aqui ó Já fecha os dois aqui Não quero nem saber Meu Ballora tem cara De que vem pro duto Ai meu Deus do céu Falando em Ballora Falando em Ballora Meu Deus do céu Esse jogo é troll Mano Esse jogo é troll Esse jogo é troll Mano Cadê Ballora Mano Eu não posso fazer mais nada Tem alguma outra coisa Que eu faço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus 4 da manhã 60% Ah Vou ficar fechado então Não dá tempo Opa Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus A Ballora tá aqui E o que é que eu faço Ballora tá na minha câmera Senhores Eu não sei o que eu faço Então tem alguma coisa Que eu possa fazer Existe alguma possibilidade De fazer alguma coisa Eu vou tomar de uma piscar dela Que isso Não faz isso Não faz isso O cara é um Zé Ruela Eu vou morrer Sério 5 da manhã Eu vou morrer assim Já aceitei que eu vou tomar de uma piscar Zé Ruela Ok Eu odiei esse jogo Eu já achei que tinha zerado ele Eu tinha 68% De bateria Dá logo de piscar Demônio Irmão Irmão Você vai tocar toda a sinfonia Aí Parabéns Você ganhou Moedas de ouro O que? Eu passei? Continue Noite do irmão Que parada sinistra Ok Segunda noite Vambora Será que O Foxezinho dançando Ele é bonitinho Ok Ele tá dançando Todo fofo Beleza One Time Fox Isso é chato Isso é entediante Não é divertido Eu Personal Eu particularmente Achei Ok Tudo isso Pense Nisso como seu melhor amigo A última vez que você esteve por aqui De qualquer forma As suas portas se foram O que? Não Eu não quero que a sua última experiência Seja chata Num jogo de fechar portas Mas tudo bem Segue Segue adiante Noite 2 Eu odeio Este jogo Sai fora O que eu tenho que fazer? O que é isso? Que isso? É o Bald's Basic, mano Olha, eu tô indo pra trás Tô indo pra trás Ali, ó Cês não tão vendo Giggs Olha, eu tenho o Scott Catozinho Indo pra trás Eu vou pra trás Eu não vou seguir reto, não Eu posso ir pra trás? Eu posso ir pra trás? Meu Deus Olha o jumpscare vindo Sou eu? O que está acontecendo? O filho da mãe ali Correndo Pega ele Não é ele, não Você encontrou um boneco? Yeeey Encontrei um Boneco Meu Deus do céu Eu não tomo o jumpscare, não Né? Parei Parei Tá Escutou o barulho Eu paro, hein Suponho que seria isso Demorou Para Tá Tá Segue reto Mano Para Beleza Ó Vamos que vamos Giggs Eu não estou entendendo Nesse jogo mais Parei Ô Ô Consegui reto Consegui reto Espero que não tenha Espero que não tenha nada Me seguindo, hein Não olha pra trás Aqui, né? Tem um olho ali Tem um olho ali Não é possível Não corre Não corre Meu Jesus Ai meu Deus Para Para Meu Deus Jogo difícil Tô com medo de verdade Giggs Aham Meu Deus Falta isso Falta isso Pra eu alcançar Parei antes Parei antes Foi, deu Ê Eu odeio você, cara Deve ser da linha do Balloon Boy Olha esse Foxy Que fica dançando assim Tudo bonitinho Demorou Ganhei ele também Ok Continua noite 3 Então vamos ver Qual é que é agora Ele arrancou minhas portas Terceira noite O Foxyzinho dançando Todo fofinho Gostei Gostei Não deixe ele ver Você Ah tá Entendi Putz grila Que susto Tá Entendi Entendi Tem alguns olhinhos ali Eu não posso deixar eles me verem Tudo bem Já saquei Saquei Beleza Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Vamos trabalhar Beleza Saquei Beleza Vamos embora Começou Começou Geeks Beleza Não tem ninguém me vendo Não tem ninguém me vendo Beleza Beleza Joia Ó Tem uns olhinhos que vão surgindo Beleza Tem mais algum olho Opa Aqui Ai meu Deus Esse aqui Rápido Rápido Beleza Ótimo Opa Aqui Que beleza Ai meu Deus Aqui Aqui Ótimo Beleza Joia Amém 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 Opa Aqui também Beleza Beleza A luz está piscando A luz está piscando A luz está piscando A luz está piscando Por que a luz está piscando Meu Deus Cadê Aqui Achei Beleza Ok Joia Uhum Opa Eu não posso mexer minha cena Beleza Aqui também Opa Boa Ó Ó Beleza Uma da manhã já Hein Eu estou Pro do Meu Deus Já ia falar que eu estava pro Mas Quase que eu falo isso Quase que eu me dou mal Opa Aqui também Beleza Ai meu Deus Beleza Ah Odeio esse jogo Odeio esse jogo Ok Boa Irado 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 Boa Cadê 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 Joia Opa Vem você pra cá Oi Vem 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 Dona Maria Beleza Beleza Aqui também Passa pra cá Vem esse aqui pra cá Boa Opa Esse aqui vem pra cá Bacana Bacanudo Bacanudo Joia É um jogo de empacotador de Carrefour É um jogo que eu tenho que ficar botando as embalagens nas gôndolas Olha aí Que jogo divertido Tô gostando É Tá divertido Olha lá Vem comigo patrão Vem comigo patrão Dona Maria Você vai ver Você vai ver que eu sou um belo empacotador do Carrefour Meu Cadê Beleza O olho ali Tá surgindo os olhos por aí Hein meu Os Aqui Boa Ai meu Deus Beleza São três né Devem ser três sempre Geral Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui Geralmente são três olhos hein Geralmente são três olhos hein Boa Cadê Tem mais algum Tá surgindo algum aqui Tá Aqui Beleza Esse aqui Vem pra cá Ótimo Bacana Bacana Oi 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 meu pai amado Meu Jesus Eu odeio esse jogo Tem que deixar alguns aqui pra baixo também hein Ai meu Deus Aqui Por exemplo esse aqui Esse aqui Ai Quatro da manhã Quatro da manhã Vambora Meu Deus Deixa assim Equilibradinho Beleza Cada prateleira vai ter pelo menos alguma coisa Ok Essa é a dificuldade do jogo Bacana Joia Essa é a dificuldade do jogo Meu Agora que eu distribuí legal nas prateleiras Tá joia Quatro da manhã Vai logo cinco por favor Vamos Vamos relógio Gira aí Relógio gira 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 Relógio Gira Gira Relógio gira Cadê Mano Tá sem olhos velho Que que é isso aqui São olhos de pra Olhos prateados Joia Boa Bacana Beleza Cinco da matina Olê 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 Opa Tá bacana Olê 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 Tá louco Irado Bacana Dizer Sapo Ah Meu Deus Meu Senhor Jesus Meu Jesus Opa Até agora tudo bem Está tudo bem Porque eu cheguei Quem assiste Boku no Hirei Hum Eu assisto hein Ai Susto Inferno Achei que tinha perdido Eu odeio você balão boy Vai pra Vai pra merda meu Perfeito então senhoras e senhores Falta a noite quatro E provavelmente a noite cinco Que eu vou deixar pro próximo vídeo Tá gostando de Clássica e Monde Quer que eu continue jogando Deixa aqui embaixo Seu joinha Se inscreve no canal E é isso aí A gente se vê na próxima oportunidade Um beijo e abraço Fé em Deus Valeu E fui E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri